Para proteger nossas crianças de algumas doenças, a Prefeitura de Osasco realiza várias campanhas de vacinação durante todo o ano. Agora é a vez da vacinação contra a paralisia infantil. Não esqueça, até 30 de agosto, leve seu filho de 6 meses a 5 anos de idade a uma UBS ou a um posto de pronto atendimento. A saúde de sua família é muito importante para nós. Diz que 156 para reclamar, elogiar, denunciar, sugerir e perguntar. Prefeitura 24 horas, pensando em você o tempo todo.